Fala Joes, mais uma partida equipa, vamos tentar vencer as competências, eu e o Alegrite, vejo que estamos não está podendo jogar nesse momento, está de boa, já tem um cara, onde a competição se torna muito séria nesse round do 16, é, vai ser interessante, o Zagueiro parou, o goleiro adiantou e deixou o pai só ali, ai pai não brinca não né, ele vai desistir, ele vai sair neném, então o primeiro gol é 1-0, se for se torna para derrubar a bola, se filho da puta não pegar, chutou o cu dele, o B1, agora O'Connor, no ataque aqui, cara, não está de força não, chutou no meio do gol que o goleiro leva, o goleiro está perdidinho lá, olha o goleiro daquilo estava, chutou no meio é gol, eu fiz o primeiro de sim, eu reparei que o cara não vai me marcar, os cara não estão forçando a marcação ali, Eu vou lá de novo Ah, Gil, mata no peito não, cabecei a bola, caralho Ah, foi baixo pra ele cabecear, eu tomei com ele, caralho Eu apertei quadrado aqui pra ele cabecear Tá na bola no peito, pô, o goleiro é o 10, olha, nem precisa falar que ele não é goleiro, né Tá jogando só pra poder ganhar pontos, né, mas se eu sair, não vai rolar pontos pra ele não Caralho, eu pensei que ia passar pro meio, mano Não tava não, o cara não segurou ali Eu joguei mais pro meio, você vai passar nas costas do zagueiro mais pro meio Ah, tá me ligando, mano, São Paulo, segunda vez E essa é uma desafio que poderia levar a uma chance Ele teve um gol, ele é tão bravo Que pariu, viu Me ligam, não fala porra nem mais, tá maraculho Pô, Diogo O goleiro tá saindo aqui no meio de campo, você viu Tá? Tá, viu não Eu chutei pro goleiro Eu chutei pro goleiro Eu chutei pro goleiro que tava fora do goleiro Filha da puta do boot me desarmou Dá no gol, caralho, dá no gol, caralho Só chuta, porra Só chuta, caralho Pra fora Tá balão com ele não, você manda pra fora, caralho Pô, o chilo ali já tá radonho Eu mandei com o bolinho Mas o bolinho não vai meu não, o bolinho é a cruzamento, caralho Uhum Acho que o 3 é declarado, o bolinho, pum O maluco tá mais impedido que te segue em tiroteia O pior se não vai perder pra ele Mais impedido, mais impedido que anão em festa de criança, essas porra aí Perrega o segundo gol agora da Isia Ah, como assim, mano? Só virou o cú pra mim, desarmou, mano Eu nem pedi a bola, eu pedi depois que ele tinha tocado Olha o goleiro, velho Nossa, deixa eu matar, caralho Um movimento forte Pre-kick, dado pelo refe Eu não sei o que ele vai fazer isso Não sei o que ele vai fazer isso Olha só, velho, pertei pra frente, mano É um golpe agora Mano, é só chutar, o goleiro é leve O goleiro não sabe que o jogador vai chutar no gol, não Não, o bicho é leso Ah, os cara vazou, esse cuzão Esse final nem tava jogando sério, meu povo Não, o cabeludinho Não, o cabeludinho, ele vazou Deixou o goleiro na mão, isso é sacanagem, mano Se tivesse como um comunicado durante o jogo, eu falava pro doidão Eu falei, mano, você quer jogar no meio de campo? Tem vaga no nosso time aqui Vaga esse filha da puta aí, que não quer jogar E vambora, maluco Tchau